Com saudade de você debaixo do meu cobertor Arrancar seus filhos, fazer amor Com saudade de você na varanda em noite quente O arrepio frio que dá na gente Truque do desejo, guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só e aí Será que você volta, toda a minha volta é triste e aí O amor pode acontecer, de novo pra você, palpite Com saudade de você, do nosso banho de chuva Do calor da minha pele e da língua tua Com saudade de você, censurando meus vestidos A jura de amor, ao pé do ouvido, pro que tu desejas Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só e aí Será que você volta, toda a minha volta é triste e aí O amor pode acontecer, de novo pra você, palpite Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra cama Pois um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a bunda De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje E se você Vai me deixar feliz Obrigado.